Oi, Catamiris do Resenhando, só isso. Hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas melhores leituras do ano do primeiro trimestre de 2023. O primeiro trimestre do ano já acabou. Eu estou aqui com um balanço muito melhor que o balanço do ano passado, tá? Desse primeiro trimestre. E na lista de hoje, que eu separei pra vocês seis livros, tá? Só um deles não é cinco estrelas, tá? Os outros todos foram cinco estrelas. Então, é sobre isso. O 2023 começou mais tranquilo com leituras. Fiz algumas leituras não satisfatórias, às vezes de forma proposital, porque fiz alguns vídeos de desafio aqui pro canal. Mas também já fiz excelentes leituras. Se eu tivesse que listar, por exemplo, tudo que foi 4.5 ou 4 estrelas, eu teria uma lista gigante aqui pra conversar com vocês. Na proporção, assim, eu tive bem mais leituras legais esse ano do que leituras decepcionantes comparado ao mesmo período do ano passado. O que é bom, porque ano passado foi um ano meio... Assim, pra sair com boas leituras. Então, vamos falar sobre essas indicações aqui. E eu também acho legal fazer esse vídeo, porque quando eu vou montar a minha lista no final do ano, de os melhores do ano, eu gosto de voltar nesse vídeo e perceber qual das leituras que eu tava imaginando que eram as minhas melhores do ano realmente sobreviveram até o final do ano, sabe? Pra entrar efetivamente no vídeo de melhores do ano, tá? Porque ao longo do ano eu vou mudando de opinião, a gente lê outras coisas, às vezes a gente lê outras coisas que fazem a gente mudar de opinião sobre coisas que a gente já tinha lido. Você fica pensando no livro, sobe a nota, desce a nota. Eu sou dessas, não sei se vocês são desses, mas eu sou dessas. Então, pra mim é sempre muito divertido voltar. Vamos começar, então, a falar sobre esses seis livros. Primeiro livro que eu vou comentar com vocês aqui, Os Quatro Ventos, da Christine Hanna. Esse foi o meu primeiro contato com a autora. Eu li esse livro para o Previsão, ali, de cinco estrelas, né? Então, livros que eu estava acreditando. Foi o único livro daquele vídeo que tomou cinco estrelas, apesar de eu ter feito excelentes leituras com os quatro livros que eu escolhi. Foi uma adorável surpresa. Eu tô bem curiosa agora pra ler outras coisas da Christine Hanna também. Esse livro aqui vai falar sobre a Grande Depressão, e a gente vai acompanhar uma família mais focada na figura feminina, aqui, principal, que a gente vai começar a acompanhar, ainda bastante jovem, e do que acontece com a vida dela, mas, principalmente, o quanto a vida dela é abalada por esse momento, que foi um momento que mexeu com a vida e com o destino de muitas pessoas, porque a seca era muito grande, as pessoas não tinham como trabalhar, como sobreviver, e isso fez com que as pessoas precisassem grá-la. E esse processo gerou uma série de problemas e de conflitos aqui pras pessoas, que se viram em condições muito horríveis. E a nossa protagonista aqui, ela se vê no meio disso, tendo que tomar algumas decisões que, pra ela, talvez em outro momento da vida dela seriam fáceis de tomar, mas agora são um pouco mais complicadas. Foi uma história que me surpreendeu bastante, porque quanto mais eu lia, mais eu ficava envolvida com as coisas. É o tipo de livro que, enquanto você tá absorvendo a história da personagem, você também tá pensando sobre várias coisas sobre a sua própria vida, você tá aprendendo um pouco sobre o contexto, né, dessa época aqui, do que aconteceu. A gente tem aspectos da família, aspectos pessoais, aspectos políticos, essa questão da sobrevivência, né, o quanto você é capaz de ser generoso num momento em que cada migalha que você dá é algo que vai faltar pra você. A própria natureza humana de como reagir a essas coisas, seja do lado do oprimido quanto do lado do opressor. E eu acho que é um livro que encapsula muitos aspectos que são muito legais. Foi uma leitura que me surpreendeu bastante, porque apesar de eu estar esperando que fosse 5 estrelas, eu ao mesmo tempo não tava esperando que o livro fosse tocar em todos esses assuntos, sabe? Então foi uma agradável surpresa aí, mesmo que fosse uma expectativa. O próximo livro que eu vou conversar com vocês foi um surto. Foi um surto. Até hoje eu penso e fico, meu Deus, esse é o livro, de todos aqui, tá, de todos aqui, esse é o livro mais, o que eu vou dizer assim, mais difícil de prever como as pessoas reagirem a ele, tá? Se eu disser, ah, desses aqui, ah, desses aqui, que eu dei 5 estrelas, que eu acho que menos pessoas vão dar 5 estrelas, é esse aqui, tá? Porque, tipo, de livro que você tem que tá meio da cabeça pra ler, tá? Sea of Tranquility, da Emily St. John Mandel. Eu já tinha lido dela Estação 11, eu tinha gostado muito de Estação 11, eu li depois de muitos anos que bombou Estação 11. Ainda não vi a série, inclusive. Deveria resolver isso, tá? Deveria fazer isso, resolver isso. E aí fui ler Sea of Tranquility. Esse é um livro que vai falar sobre algo muito misterioso, tá? Que é uma mesma presença, dando diferentes momentos em anos e com décadas de diferença, tá? Então a gente vai acompanhando um personagem que tá lá em 1800 e não sei o que lá, aí outro que tá em 2000 não sei quanto, outro que tá mais pro futuro. E parece que esse elemento tá meio que vazando pelo tempo, sabe? Em que momento do tempo tá esse elemento e o que está fazendo ele vazar aqui? Porque em momentos diferentes há essa intervenção aqui, que parece ser muito parecida sempre. E aí a gente tem uma pessoa, o futuro, talvez a gente deva chamar aqui de presente, que está investigando o passado pra tentar entender o que aconteceu. E a gente vai intercalando capítulos. É um livro super curto. Ele tem 260 páginas, tá? É aquele tipo de livro que se você gosta do final, bem resolvido, com tudo amarrado, com todas as explicações dadas, desculpa, esse livro não é pra você. Até chegar num dos últimos capítulos desse livro, se eu não me engano, o penúltimo ou o antepenúltimo, eu tava, gente, como é que eu resolvi essa treta aqui em três capítulos? Como que vai resolver? Como que vai resolver essa treta em três capítulos? Não tem mais essa treta em dois capítulos. Aí eu li o capítulo três vezes e fiquei chocada com a minha patetice. Dei cinco cidades pra esse livro que me fez de boba, tá? E gargalhei com a minha própria patetice, tá? Eu me acho muito espertalhona de ficar captando as coisas dos livros. Esse aqui, ele deu na minha cara. Aí você lê aí e me conta se você já tinha pegado tudo e você é muito espertalhão e eu sou eu que tava pateteando, ou se realmente causa esse efeito. Mas de todos esses livros aqui, é a recomendação menos certeira que eu diria desse vídeo. O próximo livro que entra aí nos meus melhores do trimestre é Babel, da RF Kuang. Esse livro aqui está prometido pra ser lançado esse ano aqui aí no Brasil, pela Intrínseca. A gente tem a via editor aí concluindo a outra trilogia, né? Já prometeu o terceiro livro também pra esse ano. Então, vamos de RF Kuang aí. Foi uma doideira esse livro aqui também, porque é um livro denso, tá? Babel é um livro denso. É um livro que é cheio de metáforas, analogias. É um livro que vai criticar bastante o racismo, o colonialismo, o papel do branco enquanto o colonialista, enquanto opressor, enquanto detentor do poder aquisitivo, do conhecimento. Babel, os babblers, são estudiosos de língua. E a magia aqui é feita através do significado de palavras, né? Então, se estuda a língua pra poder evoluir a magia. Mas não é só pro sistema de magia que a gente vai... Não é o universo mágico desse livro. E é legal, tá? Inclusive, é uma das coisas menos trabalhadas aqui. E não vai esperando que esse universo mágico seja o principal da história que você vai se decepcionar. É muito sobre o que a autora está dizendo nas entrelinhas da história. Eu interpretei que os personagens, os elementos, a autora estava mascarando significado atrás desses personagens e atrás do que cada um representava relativo ao seu papel na história, mas também como histórias são escritas de forma geral. E como a história é escrita. Então, é um livro muito interessante pra quem gosta de estudar línguas, pra quem gosta de saber significado das palavras, de onde é que surgiu, nada elemento, essas coisas. É um livro muito legal, mas é um livro denso, tem nota de rodapé. E também mantém os personagens um pouco distantes do leitor, né? Então, não tem esse... Não gera esse mesmo apego, por exemplo, que às vezes a gente tem com vários personagens. Ah, esse personagem é muito queridinho, eu amo ele, não interessa a história, interessa passar tempo com esse personagem. Esse não é esse tipo de livro, sabe? Mas é um livro muito interessante. Eu gostei bastante de Babel. E essa é uma autora que... Vou seguir lendo até que eu pegue algo dela que eu fique... Que me decepcione. O que, felizmente, por enquanto, não foi o caso. Vou ir pro meu quinto livro. A Kuang, com Yellow Face, que lança... Algo mais aí, eu acho que em maio... Acho que em maio lança o próximo livro dela. E por enquanto, 100% de aproveitamento. Porque gosto muito da forma como essa autora conduz as narrativas dela. E esse é um livrão... Acho que não é pra todo mundo, tá? Leitores mais editados, assim. Que gostam das coisas mais rápidas. Mas se você é aquele leitor que gosta de mergulhar no livro e realmente desbravar e não se importa que a leitura seja mais denso, que você vai ficar mais tempo com aquele livro, que você precise tirar um tempo maior pra absorver aquilo ali, vai estar livre, tá? Vai estar livre. E o oposto de Babel no que diz respeito a ritmo, no que diz respeito ao apego com personagens, Très of the Emerald Sea, do Brandon Sanderson, ou Très, a garota do Mar Esmeralda, que também está chegando agora em maio aqui no Brasil pela Editora Trama. Que coisa gostosinha esse livro, tá, gente? É uma jornada de aventura, é uma história que é baseada em outra história. Então a gente tem alguns peixes aqui, sim. Meio conto de fadas. Sim, essa é a proposta do livro. Mas ainda assim, você vai se apaixonar pela Très. Ela é uma personagem muito incrível, assim. Ela é desligada e ao mesmo tempo ela presta atenção em tudo. Ela se pinta como uma personagem meio boba, mas ao mesmo tempo ela é extremamente inteligente. O mundo que o Brandon Sanderson cria aqui, desses esporos e de cada mar ter uma cor e a gente ir navegando por esses locais em busca dessa jornada que ela vai sair aqui, né? E no começo de tudo ser sobre uma história de amor, mas acima de tudo ser uma história Très, descobrindo o mundo aqui também, já que ela vivia nessa ilha pequenininha onde ninguém podia sair porque tinha essa lei de que eles não podiam sair porque ficavam com medo que as pessoas que saíssem não fossem voltar, né? Então é proibido sair desse local. Então, assim, é uma história muito gostosinha, é uma pegada de conto de fadas mesmo. A protagonista é aquela personagem que você vai se apegar e é um livro que dá pra você devorar, sabe? Então não poderia ser mais diferente de Babel, mas ao mesmo tempo também uma excelente leitura que eu fiz. Eu fiquei muito feliz, inclusive. Esse do livro que abriu, eu até brinquei quando eu li o segundo, né? Talvez o Bruno Santos não tenha errado em colocar esse aqui como o primeiro porque se esse for o melhor dos três projetos secretos, a galera vai ficar assurtada, tá? Mas eu acho que foi uma história que acertou muito no que se propôs. Pode ser a sua entrada pro Bruno Santos, se você se sente muito atormentado aí com pegar séries longas ou universos complexos de fantasia, pode começar por trás do The Emerald Sea. Sim, tem crossovers e easter eggs nos outros livros, mas como eu sempre falo pra vocês, se você não sabe sobre o que são os easter eggs, não vai ser um problema pra você, tá? Você consegue recuperar a experiência quando você chegar no momento em que o easter egg é apresentado pra você enquanto algo da história, sabe? Então fica tranquilo. E se quiser conhecer o autor por Es da Garota do Mar Esmeralda, tá liberado, tá? Tá liberado e é um livro muito fofinho. E os últimos dois livros eu não tenho edição física. O quinto deles é A Very Secret Society of Irregular Witches. Também li esse pro desafio das indicações do Woody Reads de fantasia do começo do ano. Essa também é uma história super leve, divertida, é o que vem sendo chamado de cozy fantasy. e o da Thress também pode ser considerado uma cozy fantasy. E esse é um tipo de história onde os riscos são menores, tá? Então o que está em jogo é menos arriscado, a jornada é menos arriscada e aí a gente tem coisas mais controladas. A gente vai ter a nossa protagonista, ela é uma bruxa e ela vive escondida na sociedade, no nosso mundo aqui, junto com outras bruxas. Elas se encontram ali por mês pra tomar um chá com biscoitos e compartilhar feitiços, mas elas vivem escondidas e vivem também isoladas porque existe aqui uma premissa de que se elas se juntarem o poder delas pode se manifestar e isso fazer com que elas sejam descobertas. E aí o jeito que essa nossa protagonista encontra de se manter conectada com a própria imagem e não se sentir tão só é virar uma digital influencer. Então ela cria um perfil pra compartilhar os feitiços dela como se ela fosse uma bruxa de mentirinha. Só que um dia ela recebe um e-mail falando olha, eu preciso de uma bruxa de verdade pra treinar as bruxinhas que eu tenho aqui. Ela fica o quê? Primeiro, por que você acha que eu sou essa pessoa? Porque óbvio que eu sou uma bruxa de mentira. E segundo, como assim você tá criando bruxas juntas? E aí ela vai acabar ainda descobrindo o que tá acontecendo. É uma história de found family também que é encontrar uma família diferente da sua família de sangue encontrar um lugar onde você pertence. É uma história super divertida também como eu falei riscos baixos e muito mais sobre apego pessoal. pra quem gosta de histórias estilo A Casa no Mar Cerulio onde você tá mais preocupado com os personagens fiquem bem e que dê tudo certo no final do que você tá com o contexto geral das coisas. Então aquele livro gostosinho pra dar um quentinho no coração e ainda assim você se divertir e dar algumas boas risadas. E pra fechar essa lista o sexto livro é o único livro dessa lista que não ganhou cinco estrelas mas quando eu estava montando essa lista eu pensei nossa, eu acho que vale essa menção. Esse livro tá prometido pra ser lançado aqui no Brasil esse ano mas ainda não vi anúncio oficial de data nem nada que é The Daughter of the Moon Goddess esse é o primeiro livro de uma duologia e ele vai falar sobre uma garota ela tá presa num local com a mãe e ela não sabe que na verdade a mãe foi exilada e as outras pessoas não sabem que essa deusa teve uma filha então ninguém sabe que ela existe e as coisas começam a ficar um pouco estranhas porque ela começa a manifestar um poder e aí a mãe dela fala ó garoto você não vai poder ficar aqui e aí ela vai acabar descendo então desse local e entrando em contato com o mundo real pela primeira vez porque ela viveu em isolamento ela também começa a pensar o que ela pode fazer pra ajudar a mãe dela então ela vai entrar aqui em contato com pessoas que estão diretamente conectadas com esse exílio da mãe dela e vai tentar reverter essa situação de alguma forma o que eu gosto sempre de falar sobre esse livro é que ele é como se fosse uma trilogia num livro só e ele brinca com vários elementos que já são extremamente tradicionais e casuais de fantasia você lê muita fantasia esse é um livro que tem muitas coisas ele é uma grande batida no liquidificador de vários elementos só que o legal é que as coisas funcionam aqui então a autora consegue misturar todas essas coisas e fazer com que a história funcione com que a história seja dinâmica com que você pule de um plot pro outro sem você precisar ficar pulando de um livro pro outro que é isso as vezes que acontece a gente tem plots repetitivos que são ah é uma trilogia não aqui é um livro só tem um milhão de coisas acontecendo nesse livro os plots eles já são eles devem de outros lugares mas eles funcionam super bem juntos e esse é um livro que funciona apesar dele ser o primeiro de uma ideologia ele funciona como volume único porque ele se encerra então no final desse primeiro livro a gente tem um desfecho para o problema principal aqui e aí no segundo livro a gente vai ter um outro ar então eu gostei bastante desse livro é um livro que quanto mais eu penso nele ele sobe no meu conceito isso é sempre muito positivo inclusive quero ler o segundo livro ainda esse ano pra ver como o que vai acontecer lá e se a autora conseguiu manter essa coisa esse dinamismo na história sabe que foi o que mais me ganhou então estou aqui seis indicações aí pra vocês seis das minhas melhores leituras aí de 2023 até agora levando em consideração os primeiros treze meses do ano então janeiro fevereiro e março vai ser divertidíssimo novamente pra mim voltar nesse vídeo e eu espero que mais desses livros tenham sobrevivido até a lista de melhores do ano tá bom me conta aqui embaixo nos comentários quais são os seus melhores do ano até aqui de repente eu pego alguma das suas recomendações aí e também se você já leu algum desses livros ou se tem interesse nesses que estão para chegar aqui no Brasil eu acho que de todos os que eu mencionei o único que não tem previsão de lançamento aqui ainda é o Sea of Tranquility porque o A Very Secret Society vai sair pela Record se eu não me engano é isso gente deixa o seu joinha para ajudar na divulgação se inscreve no canal se você for novo por aqui a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau